Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho falar-vos de mais uma entrevista do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, em que ele aproveita uma nova entrevista para falar sobre a insegurança em Lisboa. Entrevista que tinha como tema o aniversário da Jornada Mundial da Juventude, Carlos Moedas aproveita novamente para fazer apelos ao Governo e para pedir mais polícias em Lisboa, tendo em conta que ele sente que Lisboa já não é uma cidade assim tão segura, ainda mantendo o discurso de que continua a ser uma cidade segura, mas que, se continuarmos neste caminho, passará a deixar de o ser. E, portanto, Carlos Moedas, um dos maiores apregoadores das circunstâncias da imigração, está neste momento a pagar o preço dos resultados, portanto, está a pagar o preço dos resultados destas políticas de imigração, porque, apesar dele até ser dos mais moderados defensores, porque é verdade que ele defendeu uma imigração deste género, mas é factual que eu lembro-me, há coisa até para fazer justiça ao nome Carlos Moedas, que eu não posso simplesmente estar aqui a cascar, eu lembro-me de há uns, se calhar já fez um ano, há uns bons meses atrás, Carlos Moedas ter pedido que os imigrantes viessem para Lisboa apenas com contrato de trabalho e Carlos Moedas foi chamado de fascista e extremista de direito, é verdade. E, portanto, Carlos Moedas também fez esse apelo, eu não sei se ele é um defensor acérrimo das circunstâncias da imigração atual, o que é facto é que, pelo menos, está a fazer queixas daquilo que está ao seu encargo, que é a Câmara de Lisboa. Vamos então ver aqui esta notícia, que é basicamente um resumo da entrevista de Carlos Moedas, isto está aqui no Expresso, o Expresso tem aqui esta entrevista, e, portanto, a manchete do dia, os 850 senhorios que pediram ajuda, a insegurança segura de Carlos Moedas e as empresas que formam alunos, é verdade. Isto é interessante, esta questão da insegurança segura, ou seja, Carlos Moedas passa uma boa parte da entrevista a dizer que precisa de polícias, que lhe foram dados menos polícias do que aqueles que ele pediu, no entanto, que Lisboa continua a ser uma cidade segura. Portanto, ele quer proteger a cidade que está a ser o encargo, quer proteger o seu mandato, ao mesmo tempo que vai mandando umas farpas ao governo e à antiga oposição, portanto, ao antigo governo. Vamos então ver aqui. Cerca de 850 senhorios com contratos de arrendamento antigos pediram compensação a que têm direito, revela o Ministério das Infraestruturas e da Habitação ao Jornal Público. No total, há 124 mil contratos de arrendamento que têm direito à compensação financeira pelos limites às rendas e que estão sujeitos, ou seja, menos de 1% deste universo apresentou pedidos. E, portanto, pelos vistos, estejam atentos às pessoas em Lisboa, que, por causa desta medida, dos limites às rendas, há muitos contratos em Lisboa que estão sujeitos a compensações, estejam atentos, porque se tiverem acesso a qualquer coisa, já que são pagos RSI com tanta frequência, aos portugueses também, se tiverem direito a qualquer coisa, estejam atentos a isso e, portanto, é muito por aí para aqueles que sejam de Lisboa, obviamente. Esta é uma das últimas medidas aprovadas pelo Executivo de António Costa. Ao abrigo do programa Mais Habitação, o governo congelou de forma definitiva os contratos de arrendamento anteriores a 1990. Contudo, criou uma compensação financeira para os senhorios destes contratos. Portanto, já sabem, consoante os vossos contratos, a duração, estejam atentos. Isto também é bom eu partilhar convosco, é uma questão mais informativa, se quiserem. Portanto, estejam atentos, que, efetivamente, parece que têm direito a isso. Temos, então, aqui. Carlos Moedas considera que Lisboa continua segura, apesar de estar mais insegura. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz estar preocupado com a segurança na capital portuguesa. Apesar da preocupação, Moedas diz que não quer preocupar as pessoas. Em entrevista ao Diário de Notícias, a propósito do aniversário de um ano de Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara de Lisboa refere que Lisboa continua segura, apesar de estar mais insegura. Hoje está provado que há mais crime e muitas pessoas acabam por não fazer queixa. Refere. Carlos Moedas afirma que é contra o fecho das esquadras, desmentindo a teoria de que se fechavam as esquadras, mas depois a polícia andava com os carros nas ruas. As pessoas não têm esquadras e também não vêem polícia na rua. É verdade. E isto pode, efetivamente, ser um entrave à questão de uma cidade mais segura, porque, convenhamos, uma das coisas que pode dissuadir crimes é a presença de mais polícia na rua. Mas isto só comprova aquilo que eu já tinha dito em vídeos anteriores e que algumas pessoas, não meus seguidores, mas pessoas que viram o vídeo e seguiram em frente, depois de terem deixado o comentário, eu tinha dito que nós caminhávamos para um mundo, para uma Europa especificamente, em que, eventualmente, seria necessário pôr mais polícia nas ruas e até forças militares, para os países que as têm, no caso, não é o nosso caso, mas para os países que têm forças militares, pôr forças militares nas ruas para assegurar que a cidade fica minimamente praticável. Porque, quando nós importamos isto, infelizmente, eu vou ter que dizer isto até à exaustão, porque corre por aí que há pessoas que dizem que os imigrantes ilegais não existem, que são imigrantes irregulares e que são pessoas não documentadas, como é dito por algumas pessoas por aí. Eu acho que é interessante referir isto porquê? Porque isto está objetivamente ligado à presença de maior imigração que não tem nada a ver connosco. Está objetivamente ligado. E se vê-se na população prisional, vê-se na quantidade de casos que não são divulgados, vê-se no medo de divulgar as nacionalidades dos criminosos nos relatórios, no RASI, por exemplo, e, portanto, há objetivamente uma ligação entre pessoas não adaptadas, pessoas que não têm nada a ver connosco e que, aliás, estão a receber subsídios do Estado que não vêm para cá produzir. Inclusive, eu fiz um vídeo no segundo canal, para aqueles que não seguem, em que eu mostrava que há um investigador no Reino Unido que fez questão de analisar determinados dados e que mostrou que menos de um terço destes imigrantes pode ser considerado um contribuinte, tendo em conta que há um desequilíbrio tal entre aquilo que produzem e aquilo que recebem, que menos de um terço são aqueles que recebem salários verdadeiramente grandes para contribuir a alguma coisa. E digo-vos, esses imigrantes, esses menos de um terço são imigrantes associados à Europa. Nunca são, ou raramente, muito raramente são, imigrantes associados a outros países que nada têm a ver connosco culturalmente. E, portanto, Carlos Moedas, que mais uma vez digo, e eu fiz essa piada na altura, que é um homem que é moderadíssimo, que, se há uma pessoa que não pode ser chamada de extremista, é o presidente da Câmara de Lisboa. O presidente da Câmara de Lisboa é um social-democrata convicto. No entanto, isto é um problema que vai saltar aos olhos de cada vez mais pessoas. E eu não tenho dúvidas que, brevemente, talvez daqui a um ano, dois, pessoas como, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto, que é uma pessoa que, apesar de ser do Partido Socialista, e segundo Pedro Nuno Santos, é um socialista convicto, eu não tenho dúvidas nenhumas que pessoas que consigam observar a realidade de forma objetiva, que não estejam fechadas na sua bolha elitista, vão começar a perceber que a imigração, nestes moldes, é um problema. Ninguém apregoa a ideia, ou em Portugal, ou noutros países da Europa, de não existir em imigração. Isso nunca foi apregoado. O que é apregoado? É que em imigração se deve singir a taxas mínimas que o multiculturalismo não funciona. E muita gente, como argumento ao que eu estou aqui a dizer, dizem que somos mentes fechadas e que não queremos receber influências culturais, etc. Muito pelo contrário, na Europa nunca se quis que as culturas fossem desrespeitadas. Outras culturas, nunca foi isso. Agora, quando uma cultura, de tal maneira antagónica à nossa, se começa a sobrepor aos nossos modos de vida, à nossa mundivisão, à nossa religião, à nossa matriz civilizacional, o que começa a acontecer é que os próprios europeus se começam a sentir reprimidos. É verdade. E, portanto, eu não quero usar discurso da esquerda, honestamente, acho que é uma coisa um bocadinho triste, mas no próprio Reino Unido, o Partido Trabalhista, por exemplo, e vai ser o tema do vídeo no segundo canal, passem por lá, no dia de hoje, o Partido Trabalhista, depois daquele esfaqueamento de uma pessoa que é visivelmente estrangeira, que é reconhecidamente estrangeira, toda a gente já sabe disso, uma pessoa que não tem nada a ver com o espaço europeu, que fez aquele esfaqueamento que inclusive envolveu uma criança portuguesa, já toda a gente sabe disso, e, portanto, o Partido Trabalhista está mais preocupado com os protestos nas ruas do que com o esfaqueamento. O Partido Trabalhista está mais preocupado em punir os manifestantes do que em punir o criminoso. É verdade. Mais uma vez, dá a sensação que os líderes europeus, não só na União Europeia, mas individualmente estes líderes mais progressistas, mais liberais, se quiserem, são líderes que não gostam do povo europeu, visivelmente, e que querem acabar com o povo europeu. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa, independentemente da visão ideológica que tenha, vai começar a perceber que isto não é uma coisa praticável, que o multiculturalismo não funciona, nunca vai funcionar, e, portanto, tampouco funcionaria em democracias liberais, e, portanto, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 18 mil subscritores, muito obrigado, meus caros, têm as minhas redes sociais, o MBWay e o segundo canal na descrição, podem fazer alguma doação, se quiserem, se não quiserem, estejam à vontade, obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.